E atenção os pais, começou nesta segunda-feira o período de pré-matrículas da rede estadual de ensino aqui em Mato Grosso do Sul. O repórter Israel Espíndola tem mais detalhes sobre este processo. Os pais que desejam matricular seus filhos nas escolas estaduais aqui em Três Lagoas, devem fazer a pré-matrícula no site matriculadigital.ms.gov.br. Vale ressaltar que este processo é realizado de forma virtual. A etapa é necessária para a reserva de vagas para os interessados em ingressar nas escolas estaduais de sul-matogrossenses no ano letivo de 2025. O período de pré-matrícula já começaram, como explica a coordenadora regional da rede estadual de ensino, Marisete Bazé. As matrículas começaram no dia 4 do 11 para aqueles pais que vão fazer a renovação dos seus filhos e vai até o dia 23. E hoje começa o cadastro de alunos que vão querer vaga naquela escola. O pai já pode fazer esse cadastro e solicitar a escola que ele quer que seu filho estuda. E a gente deve lembrar o seguinte, Israel, não adianta ir na escola, que a escola não pode fazer o cadastro. Não adianta vir na coordenadoria, nós orientamos o pai a fazer o cadastro, mas nós não podemos fazer o cadastro para ele. Em todo o Mato Grosso do Sul, serão ofertadas 210 mil vagas disponíveis em 348 unidades escolares presentes em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, além de 120 extensões. Hoje, a rede estadual é responsável por atender mais de 190 mil estudantes. E em Três Lagoas, a novidade é o período integral. Outra novidade é que das 11 unidades de ensino estadual aqui em Três Lagoas, irão oferecer cursos profissionalizantes para o ensino médio. Cursos esses que fazem parte do programa MS Qualifica. Cursos de qualificação que irão ajudar os alunos a saírem do ensino médio como uma profissão. Há exemplo disso na escola estadual Dom Aquino, que serão ofertados os cursos de agronegócio e gestão em saúde. Na escola estadual Afonso Pena, floresta. Na escola estadual Afonso Francisco Xavier, em Arapuá, o curso também é de floresta. Já na escola estadual João Dantas, inovação e desenvolvimento corporativo. E nas escolas José Ferreira, Bom Jesus e João Tomes, o curso de inteligência artificial. Este ano vai ter vários cursos profissionalizantes na escola. É para o aluno que já está lá ou que fizer matrícula este ano. Vou falar rapidinho de algumas. Afonso Pena vai abrir floresta. Afonso Francisco Xavier Tranin, lá no Arapuá, também floresta. João Dantas, inovação e desenvolvimento. E Bom Jesus, inteligência artificial. E vai ter em todas as escolas cursos novos. E nós estamos lutando aí para trazer o curso de enfermagem para a escola Dom Aquino também, no período noturno. Nós já estamos negociando isso. É um curso técnico. E para que nossos alunos tenham a oportunidade de sair da escola já com o seu trabalho. E para que nossos alunos tenham a oportunidade de sair da escola já com o seu trabalho.